E aí galera, tudo beleza? Hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês um gameplay de Ultratron Que na verdade não vai ser uma gameplay, vai ser uma série, né? Você quer? Não Porque simplesmente assim, galera Minha série de Don't Starve, eu perdi o save e aí eu vou ter que recomeçar Aí eu vou recomeçar a série de Don't Starve de uma maneira diferente Eu vou completar um pouco do modo survival Aí na hora que eu achar o portal lá do Maxwell e eu for ir para o modo aventura A gente vai começar o modo aventura que tem mais coisinhas pra gente fazer E comentar com vocês enquanto eu vou passando Ou seja, é mais legal e divertido e tudo mais bonito Enquanto isso a gente vai terminando esse game aqui, né? O Ultratron Que eu acho que não vai demorar muito ali pelo... Tô olhando o relógio, vamos ver quanto tempo vai demorar pra passar cada fase Quero ver se eu consigo fazer bastante upgrades aqui no game com vocês, né? E vamos lá Galera, enquanto eu jogo, eu vou ir comentando sobre as coisas, né? Não sei se vocês viram, essa semana lançou muita coisa sobre games, né? Devido a GDC É... E eu fiquei muito impressionado com as novas engines, né? Tanto com a Fox, quanto a... Quanto, quanto, né? Quanto, quanto a... A... Fugiu o nome, galera? Unreal 4 Nossa, a qualidade dos jogos vai ser muito foda Eu tô com dó das placas de vídeos E dos videogames, né? Que vai processar tudo aquilo lá Porque vai ser fera, né? Que eu ia falar outra coisa Não sei se vocês viram, né? Acompanhem, viu, galera? Essas coisas de games, tá? É bem legal Qualquer coisa, se vocês não quiser acompanhar Eu começo a falar aqui no canal E já era, né? Vocês acabam acompanhando de alguma maneira Direta ou indiretamente Vamos lá Faz três Eu quero chegar até o primeiro chefe nesse vídeo Se Deus quiser E se não der problema nenhum aqui E oba, berserker Ha 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 Eu sou muito destruidor Morra Ha 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 E você também Vai, eu sou do mal Eu sou do mal Destroy Ah, não sou mais Ok Bom, voltando ao normal, galera O que que é isso? Eu sou invulnerável Aaaaa Aeeee Não sou mais Aumenta a distância Que você... Vai Ah, eu quero berserker de novo, galera Era tão legal Oba Comidinha 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 Deixa eu pensar em mais notícias, galera Ah tá Foi anunciado Metal Gear Solid 4 4 4 não 4 não 4 é do Play 3 Metal Gear Solid 5 E eu tô bem empolgado Por causa que eu adoro Metal Gear Eu tava até pensando em trazer uma série no canal, né Do primeiro game Só que eu não sei se ele tem direitos autorais ainda, né E se ele tiver, eu não posso trazer Se ele... Se ele tiver... Eu não posso trazer Se ele não tiver, eu posso trazer É isso aí Então eu vou ver isso daí Qualquer coisa eu trago alguns vídeos dele, né Que provavelmente vai ser pro emulador Porque eu não tenho como eu conseguir, né Gravar um videogame hiper mega super antigo Então seria nessa pegada, né Mesmo que eu tenha um videogame antigo aqui em casa Não teria como eu gravar Porque eu não tenho nem placa de captura pra videogame Galera, sexta-feira Eu já ia esquecendo de falar Eu não trouxe vídeo pro canal Porque eu sou preguiçoso E eu tava jogando Bioshock Infinity no Xbox E aquela porcaria vicia E eu fiquei o dia inteiro jogando A noite eu saí Aí a hora que eu cheguei em casa, meia-noite Eu pensei Nossa, hoje eu não coloquei vídeo Quer dizer, hoje não, né Ontem, porque meia-noite Já quer dizer que é do outro dia E eu perdi o multiplicador Droga Mais danada, não Eu acho Bom, vamos lá, né Eu só vou ganhar menos pontinhos E eu queria ganhar muitos pontinhos nessa série Vamos lá Opa, comida Não serve pra nada, mas Vici não te serve Você vê comida, você corre pra cima, né Ah, não acho que eu vou juntar dinheiro Ou eu pego demais Vamos juntar dinheiro Vamos juntar dinheiro E vamos lá, galera Destrui tudo Destrói aqui e lá E de cá também E tudo que for a gente destrói Nossa senhora Eu tô muito matador desses bichinhos Que é isso Ah tá, agora eu tenho um drone auxiliar aqui Pra me auxiliar E ele é muito destruidor, hein Ó Ó aqui Que cara bom Como que ele mira certinho Só que não Eu quero destruir você aqui também Pra ganhar um dinheirinho mais E eu quero Oh Beleza Esqueci de pegar o negócio ali Que já dá pra pegar Mas sem problema, galera A gente pega depois Enquanto isso A gente vai aqui Destruindo tudo Tudo e todos Porque eu sou muito destruidor de androids Se vocês não sabem Qual é a história desse game É só vocês darem uma acessada lá no canal Que tem mais coisas desse game Que eu já fiz uma introdução Básica Num vídeo de gameplay desse jogo Que eu paguei baratinho lá na Steam, galera E é isso aí Vamos lá Destruindo tudo E agora eu não tenho mais tiro duplo Tô chateado Só que agora é o challenge Eu tenho que destruir todas as aranhas Acho que esse challenge vai ser de boazinha Viu Yes Consegui Não, não consegui não Droga Nossa, teve dois que escapam E eu não vi, galera Vai fazer o que? E esse Que ele é bom Porque ele me enche a vida Aí depois eu vou pegar um robozinho Para me auxiliar Vamos lá destruir todos vocês Estão aparecendo Eles têm que aparecer sempre Onde que tá meu droide, né Pra destruir ele É impressionante Peguei um smart bomb ali De boazinhas, né Eu não sei usar smart bomb Deixa eu ver se é Ah é, o que eu pensei que era Bom, pelo menos eu descobri Eu gastei uma Mas já descobri, né galera Então vamos lá Destruindo tudo E todos De novo Eu falando essa mesma coisa Eu quero seu dinheiro E agora eu pego esse Pet aqui E destranco outros dois Negocinhos ali Agora eu tenho um amiguinho Que me ajuda a destruir as coisas Além daquele que tá ali em cima Saiam de perto do meu negócio Que coisa Ele vai acabar sendo destruído Por causa disso, ó Aí eu vou ficar chateado Estou precisando de uma aranhazinha Apare... Nossa, foi só Eu pensei, galera Eu não cheguei nem a falar Nela apareceu E como vocês vão vendo As coisas vão ficando mais frenéticas, né Olha o tanto Isso daqui com certeza No final vai virar um bullet hell Certeza Vamos lá O que eu compro agora Vou juntar Tô quase no chefe, galera Quase no chefe É isso aí Tô quase pra completar O primeiro episódio Da nossa série Vamos lá Destruindo tudo Vamos ver Enquanto isso Eu vou pensando Se tem mais alguma coisa Pra falar Só que eu não consigo falar Porque eu tenho que me concentrar No game, né Então vai virando aquele rolo Agora eu tenho três tiros Droga Não vai virar do jeito que eu queria Mas não tem problema vamos lá destrói sai de pé do ar destruir o meu robô a mais de ser mancada mas não vai dizer não vão ver agora vai destruir tudo e aqui vem o chefe vamos matar o chefe vão matar o chefe o chefe faz assim galera só tem que destruir as barras paradinha dele que aí pronto chupa chefe agora vou pegar as coisinhas aqui né e eu vou deixando o vídeo por aqui galera porque eu matei agora mais um boss porque que não passou ainda área a tá aí como vocês podem ver acabei de eu acho que eu movi um negócio lá foi isso mesmo vou pegar isso daqui e o vídeo vai ficando por aqui galera porque vamos ver se vão confirmar isso aí o primeiro chefe já foi ou não não ainda não ó então vamos passar só mais essa daqui que pelo jeito ainda tem mais essa daqui e vamos lá e vamos lá e vamos cá e destrói tudo vamos ver não não é eu posso jurar que eu mexi esse negócio aqui vamos ver se eu posso empurrar ele não mas eu mexi ele não mexer galera ele não tava ali oba oba vem cá aumentar o poder dos meus tiros saiam de perto do meu negócio inclusive você roubou gigante oba frutinhas ali vamos comer as frutas e agora eu acho que fica por aqui galera vamos ver se eu vou pegar shoots shoots que eu tô com pouco shoots e é isso aí galera o vídeo vai ficando por aqui valeu e até o próximo vídeo